Tem alguma lógica que leva a ter tanto um crenteiro no futebol, ter tantas pessoas que se perdem na noite? Entendi, mas eu não sei, eu não quero me aprofundar nessa história dos jogadores de toda geração milionária, como você me chamava. Agora, jogador problema tem e vai ter sempre, como homens problemas, vai ter sempre. O time de futebol já não é mais formado por 11, tem os de reserva, tem o banco inteiro, são 20 jogadores em cada time, são 20 times. Imagina, aí tem que ter no meio desse elenco numeroso um jogador problema. Nós temos vários, já tivemos vários. E o que é curioso, quase sempre se comparam ao Heleno. Isso foi feito com Edmundo, por exemplo, lá parece o Heleno e tal. E não é bem assim, o Heleno foi um, o Heleno são, grande craque, estudador admirável. E o Heleno em processo de loucura. Doente, doente, caminhando para o fim triste que ele teve. E as mulheres na vida dele? É, o Heleno de Freitas sempre foi... Ele se casou, ele teve filho... É, ele sempre foi muito mulherengo, muito mulherengo, mas chegou uma hora que ele precisava tentar experimentar a vida de casado. Como o Heleno de Freitas era um cara de estirpe, enfim, ele se casa com uma filha de diplomata. A Ilma, a mulher dele, era filha de diplomata, tinha morado na Romênia, tinha morado em Madrid, tinha morado em Berlim. Então, era a mulher certa para o Heleno. E eles fazem um casamento, eles se casam até sem muito planejamento, muito rápido. O casamento em Copacabana e a cerimônia desse casamento foi no Country Club. Para você ter noção de quem era o Heleno de Freitas. Porque o Ibrahim Suet, dos maiores colonistas daquele tempo, ele não conseguia a carteirinha de sócio do Country Club. O Heleno de Freitas fez a recepção do casamento no Country Club. E no casamento dele, eram personalidades como Augusto Frederico Schmitz, Walter Moreira Salles, todos presentes, muita gente influente, botafoguenses, homéricos, que estavam lá prestigiando um ídolo que, na verdade, era um dos seus. Que poderia estar em qualquer jantar, em qualquer lugar com o Heleno. O Heleno era amigo do Beijo Vargas, do irmão do Getúlio, enfim. Então, foi um casamento muito concorrido, que o Heleno, na verdade, ele tinha que entrar pela porta dos furos da igreja, no dia da quantidade de fãs que tinha, na porta, esperando a chegada dele. Mas, ele já estava com um princípio de loucura. O Heleno teve um casamento só, desse casamento com um único filho. A mulher comeu poucas de boas na mão dele. Enfim, e esse filho, na verdade, ele só teve dois anos de contato com o pai. E o Heleno, na verdade, é o Copacabana Palace, a compositora, a cantora, Ana Diolanda. Tudo bem? Tudo bom, meu Deus. Tudo certinho? Olha aqui, conta para a gente como é que surgiu essa ideia de gravar o Poema dos Olhos da Ana. Me conta, como é que foi isso? Olha, essa música, desde que pequenininha, os inícios eram muito amigos do papai. Então, ele ia para lá, viravam à noite cantando, lembrando histórias e tal. E essa, o Poema, era um poema, antes de ser musicado pelo Paulo Minha Sonidade, de quatro estroces. Aí, com o coro, terceira e quarta, e musicou. Aí, eles cantavam sempre, lembram os papos todos. E nós, as pequenininhas e tal, a gente permitiam que eu pudesse ficar acordado. E assim, tinha uma hora que eu queria fazer pegar o violão e cantar. Ah, não é, 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 não é. E tal coisa toda. Legal. Você sabe que, pesquisando a história do jogador Heleno de Precos, a gente descobriu uma ligação com essa música. O que, na verdade, é o seguinte, o Heleno, ele era de família rica, amastada, e o sogro era um diplomata muito amigo do Vinícius Moraes. O Vinícius Moraes foi também do diplomata. E o Vinícius contou, né, que tinha feito esse poema e tinha dedicado esse poema ao Heleno. Você já se ouviu dessa história? Não, não, não. Ao casal, deve ser, então. É, ao casal. Ao dos olhos da amada. É, é. Então, Ana, canta pra gente. Ó, minha amada, que olhos dos teus, são cais no forno, cheios de adeus. São bocas massas, trilhando luzes, que brilham longe, longe nos pães. Ó, minha amada, que olhos dos teus, quanto mistério. Nos olhos dos teus, quantos saveros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Ó, minha amada, que olhos dos teus, que inteira um dia quisesse Deus, que ouvisse o dia no Olhar mendigo, que apoia nos olhos teus. Ó, minha amada. Ó, minha amada, que meu fado vai lá. Legenda por Sônia Ruberti